E aí lobo, garante que haverá galinhas lá embaixo? É um galinheiro, claro que haverá galinhas, porque está tão preocupado com isso? Por nada, é que eu amo galinhas amigo, são tão saborosas para comer, quer dizer, tão maravilhosas para conhecer, isso aí. Você entendeu bem que estamos aqui para salvá-las, certo? Ah, você não tentaria comer uma galinha, tentaria? Ah, olha, podemos começar com isso, meu traje está raspando. O que, senhor tubarão, sabe o que fazer, não é? Baixa a cor devagar, quando contar três, um, dois. Ok, ok, ok. Bom, as paredes são mais estreitas do que eu imaginava. Senhor tubarão, faça o que fizer, baixe-nos devagar, entendido. Quer uma ajuda, amigão? Tubarão, não toque nas paredes, segura. Vup, boing, segura. Uau, essa foi por pouco. E aí, caramba, seu lobo, alguém já falou que a sua cara parece um bumbum? Que? Ah, desculpa aí, me atrapalhei. E olha só o computador, acho que alcanço. Vai ser mais fácil do que pensei. Só mais um pouco e conectamos esse troço aqui. Um pouquinho mais perto. Ah, lobo. Assobiu, assobiu. Ele não viu a gente, por que não viu? Psyu, não sei, deve ter sido uma visão ruim. Hum, alguma sugestão? Tá de brincadeira? Damos os fora daqui. Tubarão, cancela, cancela, para cima. Entendido. Não, espera. Vejam o que ele está comendo, cambado. Um sanduíche de sardinha. Acho que tive uma ideia. Piranha, você vai fazer nenhuma loucura, vai? Loucura é minha especialidade, Hermânio. Desejo-me sorte. Piranha, não. Nec, nec. Não acredito. O cara conseguiu. Levou o pendrive através do sanduíche. Com certeza, pessoal, acessem e... Alarmes desligados. Repetindo. Os alarmes estão desligados. Não. Caminho livre para entrar pela ventilação. Piranha, não te alcanço. Você terá de pular. Não, senhor lobo. Essa era uma passagem só de ida, Hermano. O que? Não podemos deixá-la para trás. Mas terá um, Hermano. Não há outra saída. Vão e salve aquelas galinhas. Façam isso por mim. Lobo, acorda. Tubarão, puxe-nos para cima. As suas ordens. Depressa, cara. Entre no túnel. Pode ser já. Olha para ele lá embaixo. Que carinha. Corajoso. Ele sacrificou por nós. Tchau, irmãs. Sim, sim. Vamos com isso. Estou faminto. Quer dizer, estou indo para salvar as galinhas. Ops. Você está certo. Vamos em frente. Tchau, senhor Piranha. Fique bem. Faça-se falar, garotão. Capítulo 5, cuidado com o vão.